Chegou a hora, Júlia. Graças a Deus. Que horror, velho, pra você ficar triste. Também. Gente, que você tá triste. Nossa, Júlia, porra que eu ia ver. Coé, Zézinho? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avaline. No vídeo de hoje, eu tô com o nariz meio ruim, velho. Ontem eu fui inventar de limpar o computador de novo e aí veio muita poeira na minha cara, velho. Minha mãe falou que eu sou alérgico com a poeira. Aí eu acordei meio ruim. Mas enfim, tá chegando a hora da mudança. Vou começar a arrumar as coisas aqui agora pra começar a levar pra casa nova. Peguei essa caixa gigante aqui porque a missão de agora é pegar tudo que tá dentro desse armário e botar aqui. Esse armário vai embora agora. Tá vindo um rapaz que vai vir pegar esse móvel. Ele vai desmontar ele todinho. Vai cortar ali um pedaço e vai encaixar certinho no novo escritório lá na casa nova, velho. Mas eu tô feliz, velho, que a gente tá indo pra casa nova se mudar. Essa nova fase na minha vida vai ser muito da hora. Eu tô muito empolgado. Mas tem a parte chata, né? Que é a mudança. Mas então vamos fazer, né? Porque se eu não fizer ninguém vai fazer. Rapaziada, enchemos essa caixa inteirinha, mano. Tá cheio de coisa. Mas pelo menos a gente esvaziou. Agora a gente vai ter que dar um jeito de tirar essa cama porque eles precisam de espaço pra poder desmontar aqui tudo certinho. Rapaziada, estamos aqui no dia seguinte pra gente dar segmento à mudança. Só que eu vou precisar de uma carretinha, velho. E aí a gente conseguiu. O primo da Brenda tá ali. Vai junto com a gente. Porque eu ganhei a madeira que vai ser usada pra fazer a mesa do escritório. A mesa gamer que vai ter LED, tudo bonitinho. Ela tem 2,40m. Não dá pra levar no carro. Então a gente vai levar na carretinha. E vai aproveitar e levar as mudanças. Vai levar frigobar, levar os negócios do escritório. Vai levar um monte de coisa naquela carretinha ali. Só que a gente precisa comprar a corda primeiro. Comprei, cordinha comprada. Conseguiu? Consegui. O Lucas vai me ajudar hoje. Eu tinha chamado ele por causa que o carro dele tem o engate. Esse engate aqui. Só que não deu certo. Porque o negócio da luz não tá conectando. Pois é, meu querido. Aí não funcionou no seu carrinho. Eu não sabia. Eu nunca usei esse negócio. Eu não sabia que o fio tava rompido. Então ele chegou. Eu até falei pro Lucas se ele quisesse ir embora. Mas ele disse que quer ajudar. Então bora. Te ajudo lá e qualquer coisa. Eu pago lanche. Olha só. Vou ter que pagar lanche pra todo mundo agora. E aí depois eu pago também um lanche pro primo da Brenda. Que tá ajudando nós. Não cobrou nada pra ajudar. Agora a gente vai voltar lá em casa. Porque a gente só veio atrás da carretinha da corda. Voltar lá em casa. Pegar todas as coisas. Pra gente depois ir lá pra minha casa. Deu certo. A primeira parte. Essa daqui vai ser a mesa que vai ser lá do escritório do quarto game. Agora sim. Agora vai ser uma mesa boa. Mano. Colocamos as mudanças todinha aqui já. Tem um monte de coisa nessa caixa. Tem o frigobar ali. A madeira. E o manequim. O Cleit. Ele vai pra lá. Eu vou botar ele vestido de Homem-Aranha. Só não sei aonde. Além disso tem algumas coisas no carro do Luquinha também. Vambora? Vamos. Vai botar gasolina ou se eu tenho já? Hã? Se eu tenho já gasolina. Agora que tu falou. Eu tenho que pagar essa gasolina também. É? Opa. Tem que encher então. Vai vai na reserva. Vai ter que abastecer. Tem que abastecer, tem que encher o tanque. É porque tipo esse carro ele só seita em超ó. E enche o tanque porra. Safado. Só R$50,00. Tá bom né? R$50,00. R$50,00? R$50,00. 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 Chegamos aqui na casa nova E tá sem luz, não tem nenhuma lâmpada A gente tá colocando Eu botei a primeira aqui na sala mesmo A outra lá no escritório E eu vou botar mais uma aqui Pra gente conseguir enxergar pra fazer essa mudança Boa, agora sim, que haja luz Luquinha chegou Atrasado, mas chegou Peguei, eu tinha que postar vídeo Isso, tem que trabalhar, muito bem Essa desculpa eu deixo Ah, já pintou Já, tá tudo pronto Rodapézinho todo feito Chãozinho novo O povo falou que essa fralda aqui não vai durar nada Mijo também troca Verdade Quanto vai ser mija no dia? Rapaziada, a mudança tá tudo aqui A caixa que a gente trouxe Um monte de coisa aqui Tem o faqueiro que a gente ganhou de presente Trouxe o carrinho do bebê já Pegar o manequim Os negócios que a gente ganha um monte de coisa Essa é a mesa Você tô querendo montar Você me ajuda? Ajuda, ué Vamos montar junto Que isso? Não, minha filha Eu já trabalhei com montador de imóveis É por isso que você não trabalha mais Nossa Não Eu subi de nível Eu subi de nível Eu já trabalhei Manda pra ela Manda pra ela Já trabalhei, né? A minha carteira é assinada Você vai te assinar todas lá Já fez sua carteira, Júlia? Não Ela acha que ela nem sabe o que é isso Tudo certo, hein? Como é que tá aí fora? Eu nem vi, hein? Eu acho que o cara já meteu o reboco, né? Olha Já tá rebocando aqui Aí, o que você achou do espaço aqui fora? É bom, né? Muito bom, amor? É grandão, hein? Aqui a gente vai meter uma área gourmet Pra meter uma bancada aqui E fazer uns negócios bonitinhos Pra fazer o churrasco Pra você vir comer Ah, eu venho sim, mano Pode encharar que eu venho É longe vai ser venho É longe mais ou menos, mano O importante é ser convidado, né? Muito bom, cara Parabéns Gostou? Gostei Obrigado Parabéns Instalaram, mano A pia aqui na cozinha, mano Olha que da hora O espaçozinho aqui pro fogão A única coisa que falta pra gente vir morar é o fogão Oh, ficou bonita essa pia aí Ah, pronto Botamos tudo aqui dentro E aqui no escritório Já tem o frigobar E a mesa gamer E aqui no quarto do casal já tá a cama A base da cama, na verdade A gente só vai trazer o colchão Pra gente for dormir, né? O computador e o colchão é a última coisa que vem O restante a gente vai trazendo Já testaram o sofá? Muito bom Não, tem que testar direito Levante aí Pra cima Aí, ó Nossa Vai, Luquinha Puxa aí o outro lado Ó, até agora vocês podem testar direito Caraca, vocês estão chitos Agora são chitos Pronto Rapaz, ó Agora dá pra dormir Pode botar o pé de tot? Aí é com a dona ali, ó A dona é brava Não, a TVzana É, a TVzana vai ficar aqui Ainda bem que você falou da TV Teve muita gente que tava falando Pra eu botar o sofá aqui Nessa posição onde vai ficar a mesa E colocar a televisão aqui A minha televisão é muito grande Vai ficar muito ruim Esse espaço é muito pequeno Não cabe a TV aqui E se couber vai ficar no limite do limite Vai ficar ruim É por isso que eu tirei o sofá daqui Porque nem fica bom a coisa ali Aqui dá pra botar um painel bonito aqui Fica maior Fica mais aproveitado o espaço Tu já acha grande a minha TV? Acho Eu acho pequena já A minha é de 55 Ela já fica no limite ali Daqui a pouco eu vou botar um projetor ali E deixar na parede inteira Eu acho que a Brinda tinha que me dar a TV Aí resolveu o problema Mas não tava bom A minha é de 43 cabelo E a sua de 55 cabe na minha Não, deixa já lá no quarto Que eu vou subir E aí já tá Ah, todo mundo quer ver a TV A gente vai lanchar agora, né? Muito legal esse passeio de casais e Julia A Julia tá triste aqui O pessoal tá lá de solteiro Tem um casal aqui Outro casal ali Eu e a Brenda E ela tá sozinha Muito legal É, Julia A gente vai sair pra comer agora Sinto muito Você vai ficar Não, não tem nada a ver Vai ficar você e o hambúrguer A gente vai na hamburgueria que o Luquinha descobriu lá É com as faras A melhor do mundo Muito bom E tá na promoção Porque hoje é o dia do hambúrguer E com isso O melhor hambúrguer que tem lá Tá na promoção E é um combo Que tá 25 conto Vale muito a pena Tchau, Julia Tchau Começou, véi Começou a mudança Já trouxemos um monte de coisa pra cá Agora realmente o que vai faltar Vai ser tipo Lá de casa que eu falo É tipo roupa Meu computador que é o principal Por isso que eu não trouxe Porque eu trabalho com ele todo dia Editando vídeo E o colchão Então quando a gente vier de fato morar A gente vai trazer esses 3 itens O restante já tá aqui basicamente Falta ir na sua casa pegar as roupas também Mas a gente vai se ajeitando Aqui dentro de casa acabou a obra Como vocês viram lá fora Ainda tem um monte de coisa pra arrumar Que aí vai demorar Por isso que a gente já tá vindo se mudar Antes da parte lá de fora Tô ansiosa, amor? Falta poucos dias pra gente vir pra cá Falta pouco, meninas Eu tô ansiosa Tô nervosa É um misto de emoções Muito bom Amanhã vem os rapazes montar lá O móvel do quarto lá Amanhã eu acho que eu já trago a TV O do fogão Vem amanhã também Vem aqui gente Amanhã também Amanhã já vai resolver um monte de coisa Vamos comer agora? Vamos que eu tô com fome Então vamos embora Todo mundo com comida alimentado A Júlia até Júlia comeu dois O meu foi dois Esqueceu isso aqui Tchau gente Meu Deus Obrigado pela ajuda De nada Rapaziada E assim a gente vai finalizando Nosso dia de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Clica no like Se inscreve no canal E tá cada vez mais perto Só até só um pouquinho Agora fi Nós já começou Já tá metade das nossas coisas lá na casa não Eu te vejo amanhã no próximo vídeo Muito obrigado Valeu Até a próxima Oi